Música Pra quem nos ativante a educação E deixe o ar descer as intenções Espeçando meu mel Devagarzinho em flor e flor Entre os meus inimigos beijador Eu protegi o teu nome por amor E o teu nome beijador Não me responda nunca, meu amor Pra qualquer um na rua beijador E só eu que podia Ter tudo a dor e na fia Quiser segredos de liquidificador Você sonhava com nada Gente não sentindo Vem de o choro igual no mundo do amor Vem de o choro igual no mundo do amor Amém.